Da Focke, Wonder Cloud Mesmo que apague as luzes posso te enxergar no espinho E quando se acenderem nunca mais serás o mesmo Como um terremoto afunda seu lugar seguro Atinge o meu nirvana se percebo o seu medo Mesmo que apague as luzes posso te enxergar no espinho E quando se acenderem nunca mais serás o mesmo Como um terremoto afunda seu lugar seguro Atinge o meu nirvana se percebo o seu medo Planos de assassinato na mesa de jantar Tomando um vinho branco te vejo agonizar E é claro que se o jogo vira é em meu favor Mesmo que eu manipule Não vou virar estatística só de estar no para quem trema De fato pô conheço essas ruas cresci aqui ué na lei da selva A fumaça sobe eu não queimo a cuca relaxa a mente se não estressa Se os cara tentar eu tenho a bazuca também uma tropa que tampa tudo Infelizmente virou costume viver em paz esperando a guerra A população indo igual cardume se eu pescar a ilusão esse mais me leva Se acaso eu me estresso não há quem ature o troco é a bala quem pede lento Mesmo que apague as luzes posso te enxergar no espinho E quando se acenderem nunca mais serás o mesmo Como um terremoto afunda seu lugar seguro Atinge o meu nirvana se percebo o seu medo Mesmo que apague as luzes posso te enxergar no espinho E quando se acenderem nunca mais serás o mesmo Como um terremoto afunda seu lugar seguro Atinge o meu nirvana se percebo o seu medo E quando se acenderem nunca mais 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 se acend